Atos, capítulo 6, versículo 7. Assim, a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia a fé. Pai, essa é a tua palavra. É tão bom estarmos aqui num sábado ouvindo a tua palavra. Obrigado por essa juventude, obrigado pela nossa igreja. Pai, e também obrigado pela tua palavra que vai nos alimentar, já tem nos alimentado nessa noite. O nosso coração está completamente aberto para receber a tua palavra nessa hora. E todos dizem amém. Queridos, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que tem como título fundamentos. Fundamentos é o nome dessa palavra de hoje. Eu queria que você prestasse bastante atenção, porque eu quero trazer toda uma história para que nós possamos sair daqui hoje entendendo os principais fundamentos da nossa vida. Eu quero navegar junto com você na igreja primitiva, na igreja de Atos, na fundação ali do cristianismo, da igreja, depois que Jesus é assunto aos céus. É interessante lembrar que Jesus, ele passa três anos vivendo o seu ministério aqui na terra. E também é interessante lembrarmos que quando Jesus, ele inicia o seu ministério, muitas pessoas não sabiam quem era Jesus. E Jesus, logo depois que é batizado, ele inicia ali o seu ministério, chamando os primeiros discípulos, quanto mais milagres ele fazia, quanto mais pessoas ele libertava, mais as pessoas acreditavam que ele era o Filho de Deus. A multidão começou a seguir, a partir do momento que ele pregava e anunciava com autoridade o reino de seu Pai, o reino dos céus. Mas ainda existia uma dúvida no coração daquelas pessoas, se verdadeiramente Jesus era o Filho de Deus. Eles não tinham a plena certeza de que Jesus era o Filho de Deus. Jesus então, é claro a gente notar que a multidão, ainda que buscava curas e libertação por meio do Filho de Deus, existia uma dúvida, uma interrogação no coração daquela multidão, se de fato ele era o Filho de Deus. E nós podemos provar isso, no momento onde o Filho de Deus é crucificado, onde a própria multidão diz, crucificam. A própria multidão que talvez subiu com ele no monte, a própria multidão que seguiu ele diante de alguns milagres, foi a mesma multidão que disse, crucificam. Ou seja, existia uma dúvida ainda no coração daquelas pessoas, se Jesus verdadeiramente era o Filho de Deus. Até o momento que Jesus então, ele morre, ele é crucificado, Jesus então, ele vai para o madeiro. Até então, aquela multidão, continuava com a dúvida se Jesus era o Filho de Deus. Mas a Escritura Sagrada diz, que Jesus então, ele é enterrado, e ao terceiro dia, ele ressuscita dentre os mortos. Naquela hora, a multidão percebeu, que verdadeiramente ele era o Filho de Deus, porque ele havia ressuscitado dentre os mortos. Aquela dúvida que existia no coração daquelas pessoas, agora não existia mais. porque ele havia ressuscitado verdadeiramente, ele é o Filho de Deus, dizia a multidão. Jesus então, ele passa um tempo com os discípulos, e a Escritura Sagrada diz que logo após, ele é assunto aos céus, ele é elevado aos céus. Jesus então, a partir daquele momento, estava à destra de seu pai. Começa a igreja de Cristo. A igreja primitiva. É interessante a gente pensar, que pela soberania de Deus, Ele só permite a igreja iniciar, a partir do momento que ela, tivesse a certeza de que Jesus era o Filho de Deus. É muito interessante pensar, que Pedro, aquele que negou a Jesus, por três vezes, agora, depois da certeza de que Jesus era o Filho de Deus, em seu primeiro sermão, Ele prega com autoridade, e milhares de pessoas se convertem. O que que uma certeza faz na vida de uma pessoa? Você ter certeza que aquela pessoa é confiável, faz você confiar a sua vida a ela. A certeza de que aquela pessoa é a mulher que Deus escolheu para você, que Deus, Ele trouxe para que você levasse ao altar. Uma vez você tem essa certeza, logo você faz. Por quê? Porque diante de uma certeza as pessoas se movem. Não foi diferente diante da igreja. A igreja, ela começa a partir do momento que ela tinha a certeza de que Jesus era o Filho de Deus. Ele não era só um homem bom. Ele não era só um homem que falava coisas da sua cabeça. Ele era Jesus Cristo, o Filho de Deus. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Mas é interessante você pensar que a igreja começa junto com essa certeza. Mas não bastava a certeza de que Jesus era o Filho de Deus. Deus, Ele é tão bondoso que Ele decide ainda enviar a pessoa do Espírito Santo. A igreja tinha a certeza de que Jesus era o Filho de Deus. Em Atos capítulo 2, a Escritura Sagrada diz que o Espírito Santo, Ele desce sobre a igreja. Agora Ele é uma realidade diante da igreja. Não bastava a certeza. Precisava o Santo Espírito agora para dar direção à igreja. Para colocar fogo na igreja. Para dar discernimento à igreja. Para presentear com dons a igreja. A igreja tinha a certeza e agora ela tinha o Espírito Santo. Essa era a realidade da igreja primitiva. Por isso que a Escritura Sagrada diz que eles cresciam. Atos capítulo 2, a partir do versículo 42, diz que eles cresciam de forma unânimes. Eles partiam o pão de casa em casa, mas eles se reuniam no templo. A certeza de que Jesus era o Filho de Deus. E o constrangimento, a conversão por meio do Espírito Santo faziam com que aqueles homens vendessem as suas propriedades e entregassem o que tinham no altar. Só Jesus para fazer uma coisa dessa, irmão. Só Jesus para fazer de nós fiéis no dízimo e na oferta. Imagina a presença de Deus diante daquela igreja. A ponto de fazer aqueles homens não acumular riquezas. Mas aqueles homens venderem as suas propriedades e entregarem no altar. Era a certeza de que Jesus era o Filho de Deus. Mas a presença do Espírito Santo que habitava agora diante da vida deles. Eles tinham tido uma experiência com o Pai. Essa era a realidade do início da igreja. A realidade de pessoas completamente constrangidas pela glória de Deus. Milhares de pessoas se convertiam a cada juntamento. A igreja começa falando do apóstolo Pedro. Atos é dividido em duas partes. Até o capítulo 12 de Atos é relatado para nós a respeito do apostolado de Pedro. A partir do capítulo 12 em diante, capítulo 13 em diante, é relatado para nós a respeito do apostolado de Paulo. Porque em Atos capítulo 9, um homem chamado Saulo, como você sabe, ele conhece a Jesus no caminho de Damasco e a sua vida é completamente transformada. Mas o que eu quero dizer para você diante do contexto de Atos, é que essa era a realidade da igreja na época. Uma igreja que tinha a certeza de que Jesus era o Filho de Deus. Aquelas pessoas viram com seus próprios olhos que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos. Aquelas pessoas viram com seus próprios olhos que o Espírito Santo havia descido sobre a igreja. Essa era a realidade da igreja primitiva. Era o início de todas as coisas. Por isso a igreja crescia. Havia amor. Havia compaixão. Havia compaixão com o perdido. As pessoas recebiam cestas básicas, ajudas, eles compartilhavam dos seus bens. Não existia naquela época você entregar somente 10% de tudo que passava na sua mão, irmão. Na época você pagava as suas contas e o restante você partilhava com as outras pessoas que tinham necessidades. Era a realidade daquela igreja, uma realidade de compaixão, de constrangimento. Era tamanha a glória de Deus naquela igreja, elas abriam seus lábios para declarar que Jesus era o filho para exaltar o filho de Deus. A presença de Deus se manifestava naquele lugar, a ponto daquelas pessoas se constrangerem e entregarem a sua vida ao filho de Deus. Havia a conversão em massa, milhares de pessoas se convertiam. Porque eles tinham a certeza de que Jesus era o filho de Deus. Preste atenção. Uma igreja que tinha visto com seus próprios olhos Jesus ressuscitar dentre os mortos. Preste atenção. Uma igreja que havia recebido do Espírito Santo exatamente naquela época. Uma igreja onde via as pessoas se converterem em massa, irmão. Não sei você, mas no final do culto, quando a gente faz o apelo e muitas pessoas conhecem a Jesus, irmão. Aquele momento, ele toca a qualquer pessoa. Agora você imagina, milhares de pessoas indo à frente, milhares de pessoas entregando a sua vida a Jesus. Essa era a realidade, o contexto da igreja primitiva. Havia muito crescimento. E parece que tudo que está em constante crescimento, parece que o diabo fica mais endemoniado ainda. O diabo, então, ele começa a fazer algumas coisas para impedir o crescimento da igreja. Imagina o reino espiritual isso, irmão. O reino das trevas. Percebendo que a igreja crescia, eles exaltavam o Filho de Deus, declaravam quem ele era. O Espírito Santo se movia. O reino das trevas, o diabo, ele percebe esse constante crescimento. Deus usando Pedro com autoridade, usando os outros discípulos, os outros apóstolos. Ele, então, Ele usa de três tentativas para impedir o crescimento da igreja. Agora, eu quero que você traz de forma muito específica para você, porque a igreja não é esse monte de parede preta. A igreja somos nós. Nós somos a igreja. Igreja são pessoas. Igreja não são paredes. Igreja não é tão somente instituição. Igreja são pessoas. Por isso, irmão, fala mal de mim, fala de quem você quiser, mas não fala mal da igreja, não. Igreja são pessoas. E foi por essas pessoas que o Filho de Deus morreu. O diabo vendo o crescimento da igreja primitiva. Eles pregando com autoridade, não somente como os mestres da lei, mas com autoridade e propriedade diante daquilo que agora eles tinham certeza. O diabo, então, começa com algumas tentativas para impedir o crescimento da igreja. Primeira delas, Atos capítulo 4, versículo 1 ao versículo 22. Nós não vamos ler, mas é relatado para nós aqui, Pedro e João perante o sinedro. A primeira tentativa que o diabo usa para impedir o crescimento da igreja, entendendo que igreja somos nós, é a perseguição. A Bíblia diz que a igreja crescia, e quando o diabo percebeu que a igreja estava crescendo, ele pega Pedro e João e coloca diante do sinedro. Começa a perseguição, os apóstolos começam a ser perseguidos. Essa é a primeira tentativa que o diabo usa na vida de um cristão para impedir o seu crescimento. Quantos aqui já foram perseguidos? Quer dizer que você está crescendo, meu irmão. Quer dizer que Deus está se movendo diante de você. Quer dizer que na sua família, Deus tem uma grande obra para ela. Quer dizer que Deus vai te levantar. Se você está sendo perseguido, é porque Deus tem algo para você. É porque você está em constante crescimento. Você pode dar uma glória a Deus por isso, irmão? Vamos aplaudir a Jesus. Irmão, chegar em casa, você pega o edredom, o travesseiro e deita. Aqui é lugar de você ficar cheio da glória de Deus, amém? A primeira tentativa de Satanás é a perseguição. Atos capítulo 4, a escritura sagrada diz para nós que eles começaram a perseguir os apóstolos. A segunda tentativa que o diabo usa diante do início da igreja. Nós estamos falando do início. É relatado para nós a segunda tentativa em Atos capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11. O texto que fala de Ananias e Safira, que era um casal da igreja, que tentou enganar e pecou diante do Espírito Santo. A segunda tentativa que o diabo usa para impedir o crescimento da igreja é a infiltração. Ele coloca pessoas que não tem propósito para atrapalhar aquelas que tem. Já viu aquelas pessoas que estão dentro da igreja, está uma bênção. Até arrumar um namoradinho lá na rua. Aí o cara diz, não, eu vou para a igreja com você. Aí ele vem uma, duas vezes. Na terceira vez ele já fez sexo com a moça, aí ele já não vem mais. Agora ele já quer, ela é lá fora. A segunda tentativa que o diabo usa para impedir o crescimento da igreja é a infiltração. Pessoas que convivem conosco, mas não tem nada a ver com a gente. A escritura sagrada diz em Atos capítulo 5 que um casal da igreja, eles vendem uma propriedade e retém aquilo que era para ser entregue na igreja. Eles mentiram para Deus. A Bíblia diz que eles morreram. Essa é a segunda tentativa que o diabo usa para tirar os nossos jovens da igreja. Primeira perseguição. É interessante porque é assim, olha, Atos capítulo 4, perseguição. Atos capítulo 5, infiltração. Pessoas que não tem propósito, julgam o desigual. Pessoas que entram em uma célula só para fazer fofoca, só para trazer contenda. Ah irmão, essas pessoas, você já tem que expulsar logo o demônio. Põe a mão na cabeça que no mínimo ali vai sair uns 10 demônios. Sabe aquele tipo de pessoa fofoqueira? Que entra dentro de uma célula. Que entra no meio da igreja. E começa a fazer um monte de confusão. Mas o diabo, ele é muito inocente. Porque ele esqueceu que aquela igreja, ela tinha recebido o Espírito Santo. O que eu quero dizer? Ela tinha discernimento espiritual. Os apóstolos viraram para aqueles, os apóstolos viraram para aquele casal e disseram. Oi, peraí. Tem alguma coisa errada. Por quanto vocês venderam essas propriedades? Ei, tem alguma coisa errada. Você está falando mal do seu irmão, mas peraí. Será que não é você que está fazendo isso, não? A igreja primitiva, a igreja de Atos, a igreja de Cristo, ela tinha discernimento espiritual. Eles tentaram perseguir os apóstolos. Mas os apóstolos, eles não negaram a Deus. Por meio da perseguição, o diabo não conseguiu destruir a igreja. Ele tenta agora por meio da infiltração. Mas a igreja tinha discernimento e viu que aquele casal, ainda que eles eram da igreja, estavam infiltrados dentro da igreja. Eles logo perceberam. Você está pecando contra o Espírito Santo, eles morreram. Por meio da infiltração também, o diabo não conseguiu impedir o crescimento da igreja. Sabe aquele tipo de pessoa assim, que ele começa se envolvendo aqui na igreja. As pessoas vão dando papo. Daqui a pouco ele já está aqui, já senta aqui na frente. Ele já começa a mover. Ah, meu irmão, aí aparece alguém de Deus. Fala aí, esse cara aqui não me engana não. Fica de olho. Não dá um mês, irmão. O cara já arruma a confusão e Deus dá um jeito de tirar o cara. Sabe por quê? Porque a igreja é dele. O diabo estava tentando impedir o crescimento de ninguém mais do que da igreja. E a igreja é de Cristo, irmão. O diabo tentou por meio da perseguição. Ele não conseguiu. Atos capítulo 4, pegando Pedro e João e colocando diante do sinédrio. Atos capítulo 5, ele usa a infiltração. Pera aí, olha. Agora que a igreja está crescendo, eu vou começar a colocar mentira dentro da igreja. Pessoas dentro da igreja mentiram, mentindo, mentindo. Aleluia. Pessoas dentro da igreja dizendo que são dizimistas, mas não são. Aleluia. Olha o silêncio. Pessoas dentro da igreja falando que tem um namoro santo. Mas já pisou no tomate há muito tempo. Aquela igreja tinha o Espírito Santo de Deus. Eles logo perceberam os lobos que estavam no meio das ovelhas. O diabo, se ele não conseguiu por meio da perseguição e também não por meio da infiltração, o diabo tenta uma terceira coisa para impedir o crescimento da igreja. Atos capítulo 6. Versículo número 1. Esse eu quero ler com você. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega queixaram dos judeus de fala hebraica. Porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os doze reuniram todos os discípulos e disseram. Ei! Não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus. Afim de servir as mesas. Irmãos, escolham entre vocês sete homens de bons testemunhos, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos a oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram ninguém mais, ninguém menos do que Estevão. Homem cheio de fé e do Espírito Santo. Além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timor, Parmenas e Nicolau. Um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e os impuseram as mãos. Versículo 7 que nós lemos no início. Assim, a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia a fé. Segue o raciocínio. Atos capítulo 4, diabo usa da perseguição para impedir o crescimento da igreja. Atos capítulo 5, diabo usa da infiltração para impedir o crescimento da igreja. Atos capítulo 6, e talvez um dos mais importantes. O diabo, ele tenta de uma terceira coisa para impedir o crescimento da igreja. E ela é a distração. Preste atenção. Atos capítulo 6, a escritura sagrada diz que as pessoas eram tão bondosas umas com as outras. Que a preocupação deles agora não era com o ministério da palavra e da oração. A preocupação maior na vida daquelas pessoas agora, era simplesmente entregar o alimento às viúvas. Eles estavam preocupando muito mais com a ação social do que com o ministério da palavra e da oração. Eles começaram a falar mal uns dos outros. Porque as viúvas daqueles de fala hebraica, não estavam recebendo o alimento diário. Levantou um apóstolo e disse, ei, espera, não convém que deixemos o ministério da palavra e da oração para ficar servindo as viúvas. Espera aí, vamos levantar sete homens de Deus, de fé, homens de caráter. Para que eles, então, possam continuar investindo no ministério da palavra e da oração. A terceira tentativa de Satanás era a distração. Você gastar tempo com coisas que Deus não quer que você gaste tanto tempo assim. Irmão, se a igreja, o trabalho dela fosse só ação social, vão virar espírita, porque a única coisa que o espírita faz é dar comida para o povo. Não estou dizendo que a igreja não deve fazer isso, pelo contrário. Eu sou o primeiro a apoiar todos os ministérios de ação social. Mas a escritura sagrada diz para nós que a igreja primitiva, aquela que começou com a certeza de que Jesus era o Filho de Deus, agora com o Espírito Santo, pouco tempo depois, aquela igreja, ela começou a se distrair, achando que a importância era só alimentar as viúvas. Deixaram a palavra e a oração de lado. O diabo pegou aí, um dia, que as viúvas ficaram sem ser alimentadas, a do diabo já colocou uma discórdia entre aqueles de fala, aqueles judeus de falas diferentes, hebraica e grega. Logo aquela igreja, por ter o Espírito Santo, por ter homens de Deus, eles logo já pararam o diabo aí, peraí. Não convém, não convém, que as viúvas sejam alimentadas, mas as pessoas deixem de receber a palavra e a oração. Que as pessoas deixem o ministério da palavra e da oração. Começamos talvez a nossa mensagem a partir daí, então. Os fundamentos da igreja, e na vida de um cristão não é outro senão. A palavra e a oração. Preste atenção, irmão. Se eu tiver com você todo sábado aqui mesmo, irmão, você só vai receber chumbo grosso. Grosso. Continua orando, irmão. Eu vou melhorar. Diante da perseguição que a gente vive. Das ideologias que encontramos dentro das universidades. Da incredulidade de muitos cristãos, que já comeram da mesa e hoje não querem saber dela. Diante da infiltração de pessoas e da distração, não há outra forma de vencermos as estratégias do diabo para impedir o nosso crescimento, até mesmo para nos destruirmos, se não pelo conhecimento da palavra e o investimento na oração. Quanto você conhece de Bíblia, irmão? Quanto tempo você gasta lendo a Bíblia por dia? Quantas cartas Paulo escreveu? Qual que é o contexto dos evangelhos? Marcos escreve quando? Para quem? Mateus escreve para quem? João, qual é o tipo de evangelho que João escreve? Para quem? Para quem que os reis foram levantados? O que é êxodo, irmão? Quem são os profetas menores, os maiores? Para quem que eles foram levantados? Que conhecimento nós temos da Escritura Sagrada, irmão? Atos capítulo 6 diz que o fundamento da igreja é a palavra e a oração. Sem essas duas coisas, sem o investimento da igreja nessas duas áreas, o diabo vai conseguir impedir o crescimento dela. É o WhatsApp? O que é? O que é? O que é? O que é? Será que é só ajudar as viúvas, os pobres? Também. Nós temos mais de 200 ministérios aqui na igreja e todos eles. Pode falar o que for da nossa igreja, irmão. Mas mais de 200 ministérios. Cuida de mãe solteira, cuida de mulher divorciada, cuida de viciado em craque, cuida de tudo quanto é gente. A igreja primitiva relata para nós em Atos capítulo 6 que todas essas coisas são importantes. Mas elas não podem ser maiores do que a palavra e a oração. Não, você não entendeu. Você só consegue permanecer de pé partindo do pressuposto que você é a igreja. Se você não deixar o ministério da palavra e investir no seu tempo de oração. O diabo tentou. Ele tentou por meio da perseguição, pegou os apóstolos. Vocês não podem falar de Jesus. Vocês não têm autoridade para falar de Jesus. Colocaram na frente do sinédrio. Tentaram e fizeram. Os apóstolos defenderam a fé. Tinham conhecimento da lei. Defenderam o Filho de Deus. Tinham a certeza de que ele era o Filho de Deus. Ele tentou colocar no meio das pessoas alguns casais que começavam a mentir. Logo eles discerniram. Ei, espera aí. Você está mentindo aqui? Não. Morreram. O diabo agora, ele usa a distração. O que é distração? Sabe aquelas coisas que a gente acha que é boa? E a gente torna a olhar e continua achando que é boa. Mas lá na frente você sabe que aquilo te destrói. É a distração. Sabe aquelas pessoas que são mais ativistas, mas a sua vida espiritual está fraca? Ai, eu participo do ministério, eu estou aqui no louvor, eu canto, eu toco, irmão. E o Kiko, como diziam, né? Ai, eu saio para a rua para evangelizar no carnaval. Eu vou comprar ali minha camiseta. Ai, eu participo do bloco, irmão. Tudo isso é tão importante. Mas nunca pode substituir o ministério da palavra e da oração. Irmão, você pode ficar 24 horas na igreja trabalhando, limpando, limpando o chão. Isso não vai fazer de você mais crente. Talvez até menos. Porque a Bíblia diz para nós, nesse versículo que nós acabamos de ler, que os apóstolos logo perceberam que a igreja começou a entrar confusão, porque eles começaram, as viúvas ficaram doidas. Ei, cadê minha comida? Ei, a cesta básica não chegou. Mas levantou um homem de Deus. Ele falou, ei, pera. Não convém que os homens de Deus deste lugar parem com o ministério da palavra e da oração para te servir comida. Então vamos resolver. Levantaram sete homens de oração, homens de Deus. Esses homens então começaram, espalharam no meio da igreja. Os apóstolos impuseram as mãos sobre eles e ali estava o Estevão. Estevão foi levantado. Homem de fé. Uma perícope depois. Um capítulo depois, ele estava sendo apedrejado por ele não negar a sua fé, por ele permanecer. Porque a igreja só foi sustentada, irmão. Porque existiram homens que não negociaram a palavra. E também não negligenciaram a oração. Eu não vim aqui para nada, senão para dizer para você que os fundamentos da sua vida precisam ser a palavra e a oração. você quer ver sua família de pé? Você quer ter um namoro santo? Você quer ter um casamento bem sucedido? Você quer ser honrado no seu trabalho? Você quer ser honrado no seu ministério? Tem gente que vem aqui dois dias, irmão. O cara já quer subir aqui, já quer pregar. Você quer ser honrado no seu ministério, irmão? Esquece plataforma. Mas não se esqueça da palavra e da oração. Você quer ter um relacionamento bom com o seu pai, com a sua mãe? Você quer ter um relacionamento bom com o seu pai, com a sua mãe? Você quer ter uma vida bem sucedida? Você quer ser um exemplo? Não se distraia com coisas que substituem a palavra e a oração. Escuta o que eu vou te dizer. Talvez essas coisas são coisas até mesmo dentro da igreja. Talvez essas coisas são coisas que você fala assim, é de Deus. Mas eu estou falando de Deus, irmão. nem tudo que você fala de Deus é de Deus. Você vai enchendo de coisa, vai fazendo um monte de coisa. Aí você não ora, você não conhece a palavra, aí daqui a pouco você está fraco espiritualmente. chega alguém para confrontar a sua fé, você não tem base nenhuma para defender o Filho de Deus. Mas o diabo tentou na hora errada, irmão. Ele esqueceu que aquela igreja, eles viram o Filho de Deus ressuscitar dentre os mortos. Eles esqueceram, o diabo esqueceu, esqueceu não. Ele tentou, porque na verdade ele é um perdedor. Ele esqueceu. Aquela igreja estava fresquinha no Espírito Santo. A igreja estava cheia. As conversões em massa. Ele tenta distrair a igreja, logo levanta homens de Deus. Eu quero te perguntar. Você é daquela pessoa que tem se distraído no meio de tantas coisas, ou você é aquela pessoa que tem se levantado diante de tantas coisas para defender os fundamentos da igreja? Existem dois tipos de pessoas. Aquelas que são distraídas ou aquelas que discernem logo a distração e comunicam aos seus irmãos sobre ela e se levantam. A gente pode ter DJ, a gente pode fazer festa e nós vamos continuar fazendo, o confra vai bombar, nós vamos fazer festa calta, nós vamos fazer o que tiver que fazer aqui na juventude. Irmão, só está começando, você não vai entender nada quando esse trem estiver lotado, pessoas se relacionarem, sendo pastoreadas, nós queremos estar perto de vocês esse ano, vamos investir nas células, vamos pastorear você, mas a gente pode fazer festa, pode parecer que a nossa igreja só investe em entretenimento, ah meu irmão, mas a nossa base é a palavra, a nossa base é a oração. É isso que você vai receber. É isso que você vai receber. A cada culto, a cada célula, porque todas as coisas são tão boas, mas nenhuma delas substituem os fundamentos, que é a palavra e a oração. você pode ficar de pé no seu lugar. Preste atenção, eu ia pedir para ninguém sair, ninguém, já estamos concluindo. olha o quanto nós viajamos no culto de hoje. nós fomos lá quando Jesus estava vivo, a sua morte, a sua ressurreição, o início da igreja, o crescimento e as tentativas de Satanás. E nós percebemos que o diabo ele tentou a perseguição em atos 4, ele tentou a infiltração em atos 5 e ele tentou a distração em atos 6. para nós concluirmos no versículo 7 que quando eles perceberam e não negligenciaram os fundamentos, a Bíblia diz que a igreja continuava crescendo e a cada dia mais e mais pessoas obedeciam os fundamentos da fé no versículo 7 talvez você está aqui hoje pela primeira vez ou talvez você está aqui hoje e você há algum tempo está negligenciando os seus fundamentos os fundamentos da igreja esse segundo culto irmão que eu estou aqui com você semana passada e hoje eu já quero dizer para você a cada sábado a cada culto da juventude nós vamos meter a cara nesse livro porque vamos ter conhecimento para defender a nossa fé e ai daquele que falar que Jesus não existe irmão vamos estar na oração constante no nosso devocional buscando a Deus intimidade com Deus eu quero dizer para você que a partir de hoje a sua vida como a minha também ela não será mais a mesma sabe porquê porque você vai ter experiências com a palavra de Deus como você nunca teve eu me lembro quando eu fiz 18 anos eu comecei a trabalhar com táxi eu trabalhava durante o dia inteiro e a noite ia para a faculdade eu não tinha um tempo para ficar orando ou no devocional aí dava umas 4h50 que eu saia 5h da manhã eu li um capítulo inteiro da Bíblia ia trabalhar mas eu ficava o dia inteiro esmiuçando aquele capítulo eu pegava um passageiro mas aquele capítulo não saia da minha mente eu começava procurar coisas que estavam entre linhas eu parava num sinal eu ficava intrigado eu voltava eu lia de novo mas eu ficava o dia inteiro meditando em um capítulo e por várias vezes trabalhava ali na Fonso Pena aquele táxi lotação na época eu via um tempo que estava bem fraco de passageiros eu subia passava a praça da bandeira eu subia para a praça do Papa eu parava o carro eu colocava um louvor e eu tinha ali o meu momento de oração eu tenho certeza absoluta que se eu estou aqui hoje é porque a partir do momento que eu conhecia Jesus eu não negligenciei a oração e a palavra a única forma da igreja permanecer de mim fecha fecha os seus olhos fecha os seus olhos crente em Deus e também em mim na casa de meu pai há muitas moradas se não fosse assim eu não teria verdade eu vos digo porque eu vou para o pai mas aquele que crer em mim obras maiores fará Jesus se guia mais verdadeiramente guardareis os seus mandamentos invocarei ao pai e ele vos dará o consolador um espírito da verdade que o mundo não pode receber mas ele habita em vós e entrará em vós para sempre aquele que tem os meus mandamentos e os guarda esse é o que me ama e se alguém me amar será amado por meu pai eu também o amarei e me manifestarei a ele a ele quero chamar o amarei o senhor quero chamar o senhor quero chamar o senhor quero chamar o senhor Preste atenção Talvez você entrou aqui nessa noite E está aqui pela primeira vez Ou talvez você está aqui, mas Você estava completamente distante de Deus E da sua presença Eu quero fazer mais duas orações nessa noite Eu quero fazer uma oração pra você Que nessa noite quer Entregar sua vida a Jesus Talvez você entrou e você disse Pastor Eu já estou empurrando isso há muito tempo Mas nessa noite Através da sua palavra Eu quero entregar a vida a Jesus Ou talvez você está aqui nessa noite Você estava completamente distante nessa noite E você quer voltar Quer se realiançar com Deus Eu queria que você fechasse os seus olhos E curvasse a sua cabeça agora E a primeira oração Eu quero que todos repitam comigo E a segunda oração Eu quero orar sozinho por você Todos Com seus olhos fechados Repitam comigo dizendo Senhor Jesus Diga mais forte Senhor Jesus Nessa noite Eu entrego A minha vida 100% Completamente A ti Confessando Como meu Senhor E o meu Salvador Diga eu não quero Empurrar mais Mas nessa noite Eu tomo a decisão De me entregar A Jesus Diga e eu Que estava distante Distraído Nessa noite Eu volto Na certeza De que Jesus Me recebe De braços abertos Eu faço essa oração Seja entregando A minha vida Ou me reconciliando De todo o meu coração Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Continue com seus olhos fechados Todos com os olhos fechados Para que não haja constrangimento Agora eu quero fazer Mais uma oração Mas agora eu quero Orar sozinho Por algumas pessoas Que estão aqui Por você que nessa noite Fez essa oração Pela primeira vez Essa oração Que nós repetimos Pastor Foi a primeira vez Que eu repeti A primeira vez Que eu fiz essa oração Para você Que quer entregar Sua vida a Jesus E também Por você Que estava distraído E nessa noite Você quer voltar Para Ele Eu quero orar Por vocês Por isso eu vou contar Até três Todos com os olhos fechados E você vai levantar Uma de suas mãos Para que eu possa Identificar você E orar pela sua vida Amém? Um Dois Três Faça um sinal Com a sua mão Eu quero orar Por você Algumas pessoas Aqui lá atrás Aqui no meio Pode fazer um sinal Com a sua mão Isso Levante Para que eu possa Te ver Vamos aplaudir O Senhor Por essas vidas Aleluia Continue com a sua mão Levantada Continue Você que levantou A sua mão Sai do seu lugar E vem aqui A frente Eu quero orar Por você Ah pastor Estou com vergonha Irmão Você não tem Que se envergonhar A pessoa Que tem que se envergonhar É o diabo Porque mais uma vez Ele perdeu Sai do seu lugar E vem aqui A frente Vem 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 Pode chamar ela Isso Pode vir Isso Pode chegar aqui Bem pertinho De mim Isso Pode Vamos aplaudir Gente Aleluia Isso Pode ficar Pode chegar aqui Bem pertinho De mim Pode vir Pode vir Isso Pode vir Pode chegar Tem mais pessoas Tem mais pessoas Vindo Pode vir Isso Gente Glória a Deus Tem mais pessoas Chegando Vamos aplaudir Gente Pode vir Aleluia Glória a Deus Aleluia Pode chegar aqui Bem pertinho De mim Tem mais pessoas Chegando Pode vir Pode chegar Pode vir Isso Mais pessoas Aqui no corredor Você pode aplaudir O Senhor Por essas pessoas Aleluia Aleluia Glória a Deus Aleluia Vem cá Israel Fazer essa oração Pelo pessoal Presta atenção Vocês que estão aqui Isso Tem mais pessoas Chegando Gente Deus é lindo Glória a Deus Olha pra mim Vocês que estão aqui Isso Preste bastante atenção Aqui ó Olha nos meus olhos Olha nos meus olhos Essa é a melhor decisão Que vocês poderiam tomar Há mais de 12 anos atrás Eu tomei essa decisão Eu posso dizer pra você Que a minha vida Nunca mais foi a mesma Nunca mais Nós como igreja Nós vamos orar por vocês Agora Amém Vocês querem oração Curva a cabeça de vocês Feche os seus olhos Israel vai estar orando Pai nós Pai nós levantamos a nossa voz Nessa noite Deus Com gratidão no nosso coração Por aquilo que o Senhor tem feito O Senhor tem nos dado Crescimento Assim como lemos em Atos Pai O Senhor tem nos feito Crescer De uma forma saudável Crescer em santidade Crescer com os teus fundamentos Crescer com base Crescer em santidade Crescer em poder Crescer em autoridade O Senhor tem nos respaldado Deus E hoje aqui Mais uma vez Nós recebemos Novos irmãos Pai Nós levantamos as nossas mãos Aterga as suas mãos Igreja Estenda as mãos pra cá Estenda as mãos pra cá Nós os abençoamos Pai Eles fazem parte Da tua família Eles confessam O nome do teu filho E a palavra diz Que aquele que confessar O nome dele Será salvo Por isso nós A Deus Estendemos nossas mãos E os abençoamos Diga Eu Eu Te abençoo Te abençoo Se você crer Força barulho Nessa noite Eu 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 Olha aqui pra mim Agora Vocês olham aqui pra mim A Bíblia é muito clara Quando ela diz Que nesse momento Onde pessoas Decidem por Jesus Há muita festa no céu E nós Nós não poderíamos deixar De receber vocês Se também Com muita festa Amém Eu vou contar até três Vocês vão virar pra essa igreja linda Porque nós queremos celebrar com vocês Quero ensinar pra vocês igreja Todo sábado agora Vamos lá Ao ritmo Vou contar até três Amém E vocês vão virar pra trás Pra conhecer essa linda família Que recebe vocês a partir de hoje Amém Um Dois Três Pode virar Aleluia 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 Quero te amar Amém Senhor Quero te amar Amém Olha aqui pra mim Senhor Nós precisamos de mais Cinco minutinhos de vocês Nós queremos pegar o seu nome Pegar o seu telefone Entregar um presente pra vocês Pra que a gente possa inserir você Nessa família aqui Eu quero dizer pra vocês Irmão Falta de tudo Mas não falta aqui do nosso culto não Porque a partir de hoje Você faz parte dessa nova família Em Cristo Jesus Vocês vão seguir esses amigos Que estão de colete Nós vamos pegar o seu nome O seu telefone Que a gente quer ligar pra você Durante a semana Nós queremos cuidar de você Amém Quando você voltar Nós ainda estaremos aqui Essa galera de colete Vai Conduzir vocês Levanta a mão aí Isso Mais cinco minutinhos Podem ir Enquanto vocês vão Nós vamos aplaudir o Senhor Pela vida deles Aleluia Aplauda igreja Quero te amar mais Senhor 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 Aplauda igreja Aplauda igreja Glória a Deus Glória a Deus Amém Estenda as suas mãos Vem cá Savinho Fazer essa oração Nos abençoando Pra que nós Possamos ir pra casa Felizes E abençoados Em nome de Jesus Jesus Obrigado por essa noite Pai Obrigado por ti Porque tivemos salvação Nessa noite Deus Porque teu nome Foi glorificado Deus Porque aprendemos Verdade Sobre a tua palavra Sobre a oração E que possamos estar Cada vez mais firmados Nos teus propósitos Pra nossa vida Deus E que nós possamos Sempre estar em comunhão Com nossos irmãos E que nós possamos Estar sempre Na tua presença Em oração Na tua presença Com tua palavra Jesus Nós te agradecemos Glorificamos o teu nome E te pedimos Que o Senhor Possa derramar Das tuas bênçãos Sobre nossas vidas E sobre cada família Aqui representada Deus Em nome de Jesus Nós choramos Amém Você pode aplaudir o Senhor Aleluia Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Irmão Que você viva A melhor semana Da sua vida Amanhã nós temos O culto aqui na sede